Hoje eu vou passar pra vocês algumas informações do que eu ando fazendo nesses últimos dias e também passar a atualização das últimas skins que eu peguei aqui no CS2. Porque, querendo ou não, a gente tem que falar um pouco das skins e a galera curte também esse tipo de conteúdo. Claro, se vocês curtirem, deixa o like e se inscreve aqui no canal. E comenta também, que é importante a gente saber qual que é o feedback de vocês. Recentemente eu andei pegando muitas skins, fazendo trocas, vendendo, comprando, mas tem todo um porquê por trás disso. E eu vou te passar pra vocês algumas informações do que eu estou fazendo, que talvez você aí que investe em skins, que compra skins, que troca skins, talvez valha a pena pra vocês. Vamos lá então, rapaziada. A primeira coisa eu vou mostrar pra vocês as minhas novas skins. Mas antes de mostrar essas skins pra vocês, eu só queria entrar na cabeça de vocês por algum motivo. Eu tô fazendo um sorteio de R$13.000, tem mais de 60 pessoas participando. Isso olhando ao todo é muito pouco, mano. Então se você tiver a condição de depositar, falta apenas acho que 20 vídeos pra mim fazer aqui e o sorteio será realizado. Mano, são 60 pessoas, mano. São 3 facas. Tem facas de R$8.000, R$9.000, tem faca de R$3.000 e tem faca de R$800, tá ligado? Vou passar o AD pra vocês. Se vocês quiserem participar, não dá mole, rapaziada. Que essa é a sua chance de mudar a história de ganhar uma skin legal. Porque são poucas pessoas depositando e é isso aí. É o conselho que eu dou. Agora é o de vocês, né? Eu já fiz um, dois e esse será o terceiro sorteio do canal. Dessa vez será o sorteio mais caro. São mais de R$13.000 em skins. Para todos os usuários do cupom DNXCSGO. Além disso, vocês irão ganhar 10% de bônus mais R$3 somente de usar o cupom. Fora os bônus do evento. Então use o cupom, faça o seu depósito utilizando o cupom DNXCSGO. Entre no link da descrição e ative a sua participação no sorteio. Serão três facas Lore. Isso será a sua mudança de vida. Então, boa sorte a todos. Bom, a primeira faca que eu peguei, rapaziada, foi essa daqui, ó. Essa Falcon. Eu não era muito fã de Falcon. Mas hoje em si eu tô sendo muito. Inclusive ela veio até com o nome Name Tag. É a primeira vez que eu tô vendo ela, tá? Eu peguei, foram três faquinhas e outras skins avulsas que eu vou mostrar pra vocês. Mas, ó, como vocês podem ver, ela tá bem bonitinha, não tem muito desgaste. Isso é importante demais pra quem compra e pra quem vende skins. Ó, a segunda é essa aqui, mano. Essa aqui eu não vou falar, eu não vou mentir pra vocês, mano. Eu peguei ela pelo intuito de quê? Lucrei. A realidade é que eu lucrei e fui e peguei. Mas a minha vontade de pegar essa skin é pelo primeiro fato que ela é uma skin muito legal de se jogar. Então, tipo assim, ela pode valorizar a qualquer momento. E também não só valorizar, como vai ser uma skin, cara, que além de valorizar é muito bonita e muito boa. E como vocês podem ver, essa skin, ela tem tipo um jeito de não ter tanto desgaste, principalmente pela condição dela. Ela veio com o nomezinho aqui, ó. Onichai? Não sei o que que significa, se alguém quiser comentar aí abaixo. Mas, né? E peguei essa faca de sobrevivência aqui, Grades Safari. Essa aqui, galera, eu tô com planos de fazer sorteio pra vocês que me acompanham aqui no YouTube, que é inscrito do canal, etc, tá? Então, se você quiser participar do sorteio, se inscreve aqui no canal e deixa o gostei. E aí, galera, peguei o Comandante Rick, né? Ele tá valorizando muito, essa skin é muito cara. Eu poderia ter pegado um outro também pra TR, mas não deu pra me pegar porque eu não encontrei. Mas muito em breve eu vou buscar pra nós outro agente, porque a gente precisa. Inclusive, se vocês quiserem, eu vou fazer um vídeo aí sobre agentes. Agentes é muito importante a gente comentar, né? E poucas pessoas têm entendimento sobre agentes e querem comprar um agente novo e não sabem qual que é o melhor. Peguei essa galeara aqui, inclusive essa aqui foi de graça também, né? Eu pego muitas skins de graça, inclusive essas facas foi meio que de graça, então eu vou passar pra vocês essa informação. Olha pra você ver que skin bonita, rapaziada. Tsunami Camachim. E ela é, tipo, acho que é Minimal Year ou Factor New Star Trek. Depois a gente vai puxar. Essa aqui é lameada, são skins da loja, tá? Então não tem muita necessidade de eu mostrar. Eu só quero mostrar pra vocês e quero ver também essa skin aqui, ó, pra ver como que ela tá dentro do jogo. Olha aqui, rapaziada. Essa skin é muito bonita. De galear. Ela é o quê, mano? Ela é pouco usada. Olha isso, mano. Que skin bonitinha de galear. Pra quem gosta, tá ligado? De galear. Ela parece um cheiro de caveira, né? Tsunami, na realidade. Mas o tsunami tá meio esquisito, mano. Porque tem... Mas é tsunami com algumas caveiras, parece, tá vendo? Tipo, não é caveira não, é tsunami mesmo, mano. Que loucura, velho. Mas por que que não tá azul? Podia ser azul, né, velho? Ficou meio branca, bem que sai. Parece muito bonita. Eu curti bastante. Aí, ó, a faca, como eu falei pra vocês, eu acho que ela tá... Olha só, ela tá veterana de guerra. É isso que eu queria falar. Eu até esqueci, mano. Eu tinha até esquecido. Ela é veterana de guerra. E mesmo sendo veterana de guerra, olha o brilho que essa faca me dá. Olha o brilho que essa faca me dá. E ela é 0.63. Assim, em questão de float, você pode achar que é ruim. Mas pior que não. Por ela ser veterana de guerra e ela ter esse float muito alto, o float ainda acaba sendo bom, de certa forma. Porque é um float alto. Olha aí, mano. Que coisa bonita, velho. Que coisa bonita. Então fala só, não tem um desgaste, mano. Tá veterana de guerra, mas cadê o desgaste? Tá ligado? Sacou a ideia que eu tô falando? Tá muito bonito ou não tá, rapaziada? Quem sabe eu não mando ela num sorteio pra vocês. Essa daqui eu não preciso nem falar muito, né? Porque, olha, pouco desgaste, né? E ela é testada em campo. 0.16. A gente tem que saber muito na hora de comprar skins. Enquanto vocês for comprar skins, rapaziada, vocês tem que observar muito essa questão de quanto que ela tá de desgaste. Essas coisas assim, tá ligado? Porque é importante demais. Agora, mostrando toda essa área que a gente já falou, a gente já comentou, agora eu quero mostrar pra vocês o que eu ando fazendo, tá bom? Não vou recomendar pra vocês, tá bom? Não vou indicar. A única coisa que eu vou indicar é um passo grátis que você pode fazer pra isso, tá bom? Bom, galera, ó, estamos aqui no Polygon. O Polygon é um site aonde você pode fazer bets, né? E profitar muito. Cara, eu particularmente tô ganhando tanta grana nesse site que tá impossível eu te falar. Mano, eu ganhei papo de 30 mil skins. Eu depositei algumas skins. Por que que eu depositei dele? Olha aqui, rapaziada. Vê se eu não fiz algo certo, mano. Dóla hoje. Não tava esse valor, tava... Ainda tá alto, tá ligado? Ainda tá alto. Tava 5,68. Eu falei, mano, não leva a mal não, mas eu vou vender essas skins porque eu vou profitar. E de fato aconteceu isso. Eu profitei muito. Eu já tinha aprofitado pegando as skins. E eu vendi muitas skins, tá ligado, rapaziada? Eu vendi muitas skins. Aqui, ó. Você viu ali, ó. Aquela faca ali foi vendida. E eu profitei muito também, tá? Essas aqui foi só uma substituição das facas que eu já tenho, que eu quis pegar. E pra profitar mais, tá ligado? E por que que eu tô aqui, galera? Pra te explicar pra você o seguinte, ó. Se você utilizar o cupom DNXSGO aqui, ó. Totalmente de graça, você vai ganhar um dólar. Mas não é... Eu ganhei dinheiro aqui porque eu já jogo há muito tempo. Então o que eu indico a vocês é vir utilizar o Promocode. Se você tiver algum conhecimento e quiser brincar, testar a sorte, é sorte, tá? Não é sorte. Quem tem estratégia, quem sabe jogar isso aqui, sabe que dá pra ganhar. E tem muitas formas de ganhar porque, mano, esse aqui é o melhor, mano. O melhor pra ganhar, velho. Eu falo pra você. Eu sou o rei desse negócio aqui, mano. Por que que eu sou o rei, rapaziada? Deixa eu te explicar. Eu ganho muito, mano. Eu ganho muito. Eu vou mostrar pra vocês porque não é brincadeira, né? É bad story. Eu não vou mostrar, não tem jeito de mostrar aqui não porque eu acho que eu já postei de novo. Então vai ser difícil achar. Mas teve a última jogada que eu fiz aqui, ganho, vitoriosa. Eu ganhei jackpot. Joguei 40 dólares no 14X e ganhei 40 dólares. 40 vezes 14 é muita grana. 560 mil pontos. É muita coisa. Dá pra pegar muita faca legal. Dá pra pegar muitas skins legais. Só que eu, particularmente, preferi fazer o IftDraw em cripto. Olha aqui, ó. Eu saquei 1 milhão e 300 coins. Esse aqui foi só de brinde que eu ganhei aqui, né? Ganhei, saquei, batei aqui e lucrei. Aqui também foi a mesma coisa. Aqui também. Olha, só IftDraw graúdo, rapaziada. Eu saquei aqui, ó. Esse aqui também nem se fala, mano. Esse aqui começou, foi aqui, ó. Ganhei saldo de graça, que eu tenho uns saldos que eu ganho aqui de graça, né? Um pouco saldinho. Consegui fazer 295 dólares. Depois eu peguei isso aqui de 1.400 e pouquinho. Depois eu peguei esse de 950 aqui. Isso aqui é tudo em dólar, tá ligado, mano? Aí você pensa. É muito saldo, tá ligado, rapaziada? Em dólar. Então, tipo, eu aproveitei. Eu não precisava vender de certa forma, tá, rapaziada? As skins. Eu só olhei como investimento. O que é como investimento? Se eu vendesse, brincasse e lucrasse, era lucro totalmente pra mim, mano. Por que que era lucro, Dani? Porque eu, basicamente, tava com dólar em alta. Eu ia conseguir uma boa venda se eu fosse só vender. E eu não só vendi. Eu vendi e ainda lucrei muito. Então, é essa que foi a diferencial. Bom, rapaziada. Eu tô querendo trazer mais vídeos de inventário aqui no canal. Mas isso vai depender só de vocês. Eu pegando novas skins, trocando novas skins, etc, tá bom? Mas isso vai depender só dos senhores. Deixa o like, se inscreve aqui no canal. Eu espero vocês num próximo vídeo. Valeu, falou e até a próxima.